8 de março de 2020, hoje tivemos no círculo militar da Vila Militar a primeira etapa interna do tiro de defesa tático. É um calor muito forte, não foi fácil, foram duas pistas, todo mundo se ouve muito bem, a Samara foi o segundo lugar no calibre 380 e primeiro lugar entre as damas, então foi excelente para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Tivemos premiação, uma cortesia da Pro Shooters, então vejam aí como foi essa primeira etapa do TDT aqui no Rio de Janeiro. Rodrigo, Gabriel, Juca, Tiago Barreto, Sérgio Haddad, Renato, Tiago, Gustavo Ferreira, Marcelo Fraga, Fernando, Jonas e Pepito, que me parece que já está vindo aí, ok? Chamão também. Quem deu chamão? Chamão não me procurou. Então vou colocar chamão. É, coloca aí que fica no Squad 2. Então vamos lá, olha só, Squad 1 atira, não parou, nem da pista fria. A pista, o Squad 2 atira. Terminou o Squad 2, pista fria, avança, faz a contagem e cata o estojo. Segurança, deverão ser observados os procedimentos de segurança previsto no regulamento do TDT, e todo mundo leu, eu tenho certeza. Cenário, você está chegando à sua casa quando percebe que algo de errado acontece no seu interior. Ao passar pelo portão, que já estava aberto, é surpreendido por homens armados, senteia como recuagem, sabendo que sua esposa e sua filha estão dentro da casa. Você saca a sua arma, utilizando as técnicas de tiro defensivo tático, reage à ameaça. Informações básicas. Trás de ocultação é requerido, posição inicial de pé, com as mãos ao longo do corpo, a arma deverá estar carregada e travada, ou destravada com o cão rebatido. A artiline é onde? A artiline é ali. Nessa faixa amarela. Zebrada ali. O tempo do primeiro disparo será de... Eu botei seis aqui, mas vou mudar para três. Mas já no sistema já está três, seis, né? Então deixa. Seis segundos. A contagem de tiro será ilimitada. São oito alvos padrão, dos quais seis são ameaçadores e dois reféns. São doze disparos mínimos. Procedimento. Ao sinal sonoro, sacar a arma e engajar os alvos ameaçadores, utilizando a técnica de fechamento. O pop, ele encoberto pelo alvo, deverá cair para pontuar. O alvo à frente do pop não é pontuável. Quer dizer, ele não vai valer pontuação. Você só tem que dar o tiro nele para derrubar o pepe. Não precisa dar o segundo. Se cair, não precisa. Ele não vai valer ponto. É só para o seguinte, porque o pop tem que ter um motivo no cenário. O que é um pop? Entendeu? Não. Não tem pontuação no centro. Só o do pop. Só o do pop. É o pop. É uma pontuação de metal, né? É. O pop é sim, mas o alvo que está na frente não é alvo. É só um troço para atrapalhar. É a pontuação do metal. Tá, tá. Você tem que mudar. Não, tá, pessoal. Não, tá, pessoal. Não, tá, pessoal. Não, tá, pessoal. Aí, ó. Vamos. Ah, é aquele lá, né? É, o pop é estar atrás dele. Pista 2. Pista 2. Remédio fatal. Remédio fatal. Deverão ser observados os procedimentos. Segurança, previsto regulamento. Todo mundo leu. Senário. Você está em um caixa eletrônico. Esse aqui. É o caixa eletrônico. No interior de uma farmácia, quando dois bandidos armados inicia o assalto logo na entrada. Os dois ali. Do lado de fora, mais cinco bandidos e um cobertor. Seu alternativo, você saca a sua arma e utilizando as técnicas de tiro defensivo tático, reageamento. Traje opção requerido. Posição inicial de pé com as mãos ao longo do corpo. A arma deverá estar carregada, travada ou destravada com o combativo. Tempo do primeiro disparo será três segundos. Contagem de tiro é ilimitada. São sete alvos padrão. E dos quais cinco são ameaçadores e dois reféns. Dez disparos vindo. Isso aí é uma barreira. Isso aí é uma cobertura. Ao sinal sonoro, sacar e engajar os alvos à direita. Com dois disparos cada. Atentando para a presença de um cliente aqui no caminho. Após buscar a cobertura disponível, engajar os demais alvos que representam os bandidos que davam a cobertura. Com dois disparos cada. Caso haja necessidade de recarga, pelo fato de estar o ambiente fechado e pela dinâmica dos fatos, o carregador poderá ser descartado do chão. Então vamos lá. Está aqui no caixa. O cara é que evitar assalto. Vai reagir. Ah, pode fazer em movimento? Eu acho que deve. Mas, facultado. Pode fazer parado e correr buscando aqui o abrigo. Isso aqui é uma gôndola da farmácia. Corre, busca o abrigo e resolve o resto. Ou você pode, já, em movimento, ir resolvendo. Ok? Está pronto! Na espera! Pista fria! Tempo! E aí? 1,75 7,37 É... E aí? É... Pista 1, ativador Claudius. Revolver maior, árbitro Magno, o ativador está se preparando, alimentou, carregou. Pista 1, ativador. Pista 1, ativador Benac, árbitro Magno. Pista 1, ativador. Pista 2, ativador Jonei, o árbitro é o Thiago. O Jonei está no caixa eletrônico. O Jonei está no caixa eletrônico. Vamos começar pelo calibre de macho. Em terceiro lugar, Pepito. Estava moribundo, né, atirado? Calibre de macho, 280. Calibre de macho. Eu estou no calibre errado. Pô, tem que trepar ali. Não vem com moleza, não. Tem que trepar ali. Na segunda em 1, 2%, Jonas. Hora! Hora! Hora, hein? Ou Jonas? Não tomou de quê, não, Jonas? Vou falar de compadre! Pô, não teve!! Em primeiro lugar é o Thiago. Bom, esse aí já tá se tornando monótono. Calibre das meninas agora. Terceiro lugar, foi embora, o Pia. Pia, Pia, terceiro lugar. Agora, Samara você atira de que? Luciano Pia. Segundo lugar, Samara. No dia das mulheres, muito merecido. Em primeiro lugar, Camão. Marco Chamão. É 380. Porque ela foi a segunda, no geral. É a mulher da Samara. É a mulher da Samara. Chamou a Zé. Segundo lugar, Cira. Não estou me sentindo merecedora hoje E em primeiro lugar, a Samara Terceiro, o Diego não vence Parabéns pelo dia de hoje Parabéns pelo dia de hoje